Estão abertas as inscrições para a colônia de férias Somos Amados 2014. Quem tem mais detalhes pra gente é o Arlen Silva, fundador do projeto. Arlen, conta pra gente então o que vai ser realizado nessa colônia de férias. O objetivo da colônia de férias é nesse período que as crianças ficam muito ociosas em casa, trazer elas aqui pra dentro do projeto, onde elas vão desenvolver, através dos esportes, artes, artesanatos, e brincadeiras em grupo, teatros, oficinas assim, talentos, né? E também aprender um pouco sobre cidadania e prevenção contra as drogas. Sim, e como que devem ser feitas as inscrições? As inscrições são feitas aqui na sede do projeto Somos Amados, onde o responsável tem que vir pra estar preenchendo a ficha e a autorização pra crianças estar aqui nesse período de 20 de janeiro a 1º de fevereiro. Sim, tem algum telefone? Tem, o telefone é o 3222-1991. Obrigada pelas informações. Nayara Lopes para a TV Candidece.